Você já ouviu falar sobre Antônio Ney Latorraca? É um ator brasileiro. Começou cedo sua carreira de ator. Há seis anos, fez uma participação em uma radionovela da Record. Depois atuou no teatro estudantil e teve sua primeira oportunidade profissional em 1965, por volta dos 20 anos de idade. Ney é casado há 27 anos com Edi Botelho e vive uma vida longe dos holofotes. Ele não faz questão de compartilhar sobre suas intimidades e nem usa suas redes sociais, paradas desde 2017. Nasceu em 27 de julho de 1944, idade 78 anos, Santos, São Paulo. Deixa seu like e se inscreve para mais vídeos.